Com suas fintas, cordas e cores, o braço da viola abre os caminhos e os nossos corações. Quando ela toca, esquecemos de nossas dores. Quando ela chora, lembramos de nossos amores. E no ponteado da vida, cantamos nossos sonhos, que nos livra dos desatinos e embala a sonora trilha do nosso destino. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água, nos olhos de alguém que chora, o rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água, nos olhos de alguém que chora. Eu quero apanhar uma rosa, minha mão já não alcança. Eu choro desesperado, igualzinho uma criança. Duvido alguém que não chora, pela dor de uma saudade. Eu quero ver quem não chora, quando há mais de verdade. Eu quero ver quem não chora, meu irmão já não alcança. Eu quero ver quem não chora, meu irmão já não alcança. Eu quero ver quem não chora, meu irmão já não alcança. Maravilha! Companheirinho Renato Caetano. Meus companheirinhos, a nossa prosa hoje está recebendo o violeiro, o compositor, o professor Renato Caetano. Nosso querido companheiro Igor Emanuel, que é na lista de lazer e esportes do SESI FIENG. Nosso irmãozinho, coleguinha lindo. Antônio Aquiles, nosso querido jornalista Antônio. E o meu cumpadro Olavo Romano, que sempre me ajuda a mentir com mais qualidade. Acompanhado, né? Você viu que moda bonita aí, Olavo? Esse aí, você cai tanto ou não tanto, né? Não é? Hein? Esse é o do Caetano, tem uma história do seu Caetano, que era conhecido por seu Tatano. Olha, na roça abrevia, né? E a mulher dele tinha o apelido de Dona Tatá. Você conhece essa história? Eu acho que eu já te ouvi contando nela. Aí chegou o menino e falou assim, seu Tatá tá, o seu Tatá que era o marido, Dona Tatana era a mulher, eu fiz uma confusão, mas vamos lá. Seu Tatá tá, senão a história não dá certo. Seu Tatá tá, eu falei, não, o seu Tatá não tá. E Dona Tatá não tá? Ele falou, Dona Tatá não tá. Ele falou, ai, seu Tatá não tá, não é Dona Tatá não tá, não é mesmo que seu Tatá tá. Renato, conta pra gente como é que começou esse namoro, você com viola. Cada violeiro tem uma particularidade, uma história pra contar esse primeiro encontro do músico com a viola, essa escolha tão peculiar. Salvo, a minha história com viola é extremamente peculiar, porque eu vinha conhecer a viola não através da música caipira, através do blues, porque eu vi Almir Sater, na época da novela Pantanal, tocando alguma coisa que parecia muito blues, mas eu não conhecia o instrumento. Curiosamente, e paralelamente, eu vim do Carmo do Paranaíba, família Caetano de Almeida, que é uma família muito tradicional e a vida inteira, desde os nove anos, quando eu comecei a tocar violão, eu sempre toquei música caipira com meu pai. Então, Cascatinha e Ana, essa turma toda lá atrás, eu conhecia toda e tocava só. A viola é seu primeiro instrumento? Não, violão é o primeiro instrumento de nove anos. Na adolescência, lá, já 20, 22 anos e tal, eu vim ver, eu tava tocando blues, rock and roll, aquela época da adolescência, jovem, muito, na formação de rock muito forte, eu vim conhecer a viola através do blues. O que eu descobri? Que aquilo que eu não conseguia tocar direito, porque eu tocava com violão, achava estranho o som, era feito com viola. Então, eu peguei a viola do blues, que eu conheci, e fui tocar a música caipira e aprender a viola caipira com a tradição do meu pai. Meu pai nunca tocou viola, mas o repertório todo, a gente sabia muito, 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 muito. Então, o que aconteceu? Eu comecei, peguei a viola, e aí eu aprendi a viola, depois aprendi o caipira da viola. Ok. É, interessante, né? O cara bem formado, o Cascatinhana, o Carmo do Paranaí, entendeu? E, inclusive... Você é mestre de música na... É, eu sou eu, do FMG, não é isso? Exatamente. E essa minha formação de violeiro é que me suscitou a fazer o mestrado, para entender o que está acontecendo com a viola hoje em dia. Ok. Porque as pessoas como eu, a minha geração de violeiro, pós-Almir Sater, trouxe outras informações, que durante um tempo, na minha vida de músico, ficou separada. A música, a viola, dedicada ao caipira, e os outros estilos musicais, dedicados aos seus devidos instrumentos. O que aconteceu no tempo? Eu falei assim, o som da viola é tão bonito, por que não fazer tudo num instrumento só? Ok. Acabou que o que aconteceu foi isso. Então, a minha formação hoje é de viola. O meu único instrumento que eu toco é viola. Mudando a chave aqui, vamos bater um papinho, Renato, com o nosso querido... Igor Elemanuel, que é analista de lazer esportes, que é da gerência de esportes e atividades físicas e empresariais, o SESI Pieng, que vai falar para a gente sobre esporte para o trabalhador da indústria. Isso. O esporte hoje, ele é usado muito como uma ferramenta, não ele como um fim em si mesmo. A gente não apresenta o esporte para o trabalhador, para que ele pratique esporte unicamente. Mas ele é uma ferramenta para que, através do esporte, participando de algumas competições, ele possa mudar o estilo de vida, criar hábitos de vida mais saudáveis, se alimentar melhor. E, em cima disso, existe uma crescente muito forte. Tanto no caso do SESI, que vem investindo nos programas, criando essas oportunidades, e também na parceria com as próprias indústrias, que vêm apoiando cada vez mais os seus trabalhadores a participarem desse programa, estimulando isso. Hoje, o SESI tem duas competições. O Jogo SESI, que é uma competição entre as indústrias de Minas, e o Circuito SESI. Quais são as modalidades que se destacam? Temos futebol, futebol de campo, futsal, vôlei, basquete, handball, atletismo, natação. E nós, muitas vezes, também estimulamos lá nas cidades, a gente faz também outras modalidades mais recreativas, fazemos truco, fazemos peteca, muita coisa, e o pessoal participa, até para variar a modalidade, atingir públicos diferentes. Porque se a gente pega muito, por exemplo, o futebol, a gente atinge mais o público masculino, e mais o público já tem uma aptidão física mais formada. Mas talvez aquela pessoa, talvez não tenha ainda uma aptidão física, pode participar de outra modalidade, o xadrez. Esse programa começou quando? Esse programa, ele na verdade era um programa nacional do SESI, em Minas Gerais, nós já estamos aí com 17 anos. Ele mudou muito. Durante um tempo, ele era direcionado aos associados dos clubes do SESI, e aí depois ele foi modificando, no formato que é hoje, que é exclusivamente para o trabalhador, onde se tem um time da empresa X, não são pessoas patrocinadas pela empresa, são os próprios trabalhadores da empresa que vestem a camisa, para que seja alcançado o benefício da qualidade de vida do trabalhador. Então, nesse formato, há cerca de 17 anos, o SESI já executa as competições, e a competição é um mote, ela é um motivo, e aí para, ah, esse ano eu joguei e perdi, então não aguentei correr, então acho que eu vou parar de fumar, acho que eu vou me alimentar melhor, e esse benefício, que é refletido no esporte, mas também é refletido no dia a dia do trabalho, na vida, com ele, com a família e tudo mais. Parabéns ao SESI e FIENG por essa iniciativa. E, Olavo, olha quem está aqui. Olha quem está aqui, nosso querido primeiro, Antônio Aquiles, que é jornalista, mas ele faz questão de dizer que é devoto das culturas populares. Pois é, é o nosso companheiro, quanto o nosso companheiro, portanto, mentiroso também. O nosso calcanhar de Aquiles não é a cultura popular, não é? Não, mas você sabe que o Saulo faz, eu conheço há mais de 20 anos, é chamada a cultura de aluvião, aquela cultura que está aflorada, está sobre a terra, que ele recolhe e faz essa coisa bonita, porque Minas Gerais é muito rica disso. É uma mineração rica, né? Sem precisar de as represas. De barragem. Aliás, por causa disso, eu estou morrendo de saudade do Rio de Doce. Você nasceu aonde? Eu nasci em Colatina, meus amigos. de Colatina. Criado à margem do Rio de Doce. Na beira do Rio, né? E agora, eu devo me apropriar aqui de um verso do Fernando Brant. Fernando Brant, quando ele lançou Maria Maria, primeira apresentação, Palácio das Artes, eu era repórter da Globo, eu fui lá fazer a matéria, a cobertura e tal. Então, gravei um verso que ele falava assim, na época da ditadura, tinha uma espécie, uma série, de uma vingança contra quem queria fazer uma violência, assim, a memória vem e guarda. Então, eu estou, na minha cabeça, estou salvando o Rio Doce na memória. O Rio Doce está morto, infelizmente, haverá de ressuscitar, mas o que salva o Rio Doce para quem foi criado a Lasbari, para quem tem essa relação toda, é a memória. É a memória que... E a memória, você sabe que saber de cor é saber com o coração. Hoje está provado que você só guarda o que é afetivamente importante para você. Então, é isso. É isso. Também de falar um verso do Fernando Brandt e do Rio Doce. Sim. Não é? O Aquiles, você teve uma atividade também muito interessante, conta para o Olavo, qual era a atividade interessante que ele tinha. Secreta? É revelar aqui agora? Porque eu sou jornalista, nós somos colegas... Isso eu vejo falar. Isso eu vejo falar, tá certo. Eu sempre gostei de dar notícia, né? E como é que eu aprendi a dar notícia, essa... essa... essa apetência, esse apetite de dar notícia? Quando eu era menino, lá em Colatina, eu morava num bairro lá que tinha uma igrejinha, uma capela, até lá até hoje, fica na beira do Rio Doce, quase na beira, tinha uma linha do trem e em seguida o Rio Doce. Entendeu? E eu frequentava aquela igreja. Eu fui coroinha de missa em latim. Ó. Então... Eu também fui coroinha. Você foi. Entrou, Ibo, Domine, Adeltaridei. Adeltaridei. Você foi também ou lá? Não, mas eu escutava, eu morava do lado da igreja. É. Eu como tinha minhas tarefas lá, uma delas é tocar o sino. Olha. Para dar notícias. Essa que eu era. Já desde as crianças, criança mesmo, com oito anos de idade, por aí. Cineiro. Cineiro. Não era bem um cineiro, era uma tarefa que eu tinha. Dali que eu dizia, lá eu tive outras atividades precursora do jornalista que eu viria a ser, entendeu? Mas essa foi a primeira, entendeu? Eu tenho certo orgulho disso. E você teve um trânsito, assim, mais próximo com a cultura popular, propriamente dita e tal? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Até, igualzinho o Renato, veio lá do meu pai. meu pai tocava a concertina. Então, assim, na roça, ele bancava, segurava um baile, ele e uma concertina. Entendeu? Então, quer dizer, o baile na roça, não tem uma banda bacana igual a sua, não tem. Então, é ele com a concertina. Ele tocava, era o capeta tocando. Não é capeta não, o peito. Mas diz o capeta que é bom de viola, mas não pode falar. Pode não, né? Porque, apesar do mundo estar moderno, com outras tendências e posturas e tudo mais, você acha que é possível a cultura popular permanecer viva e tal? Você já deu uma resposta incrível, porque cada um de nós pode manter ela viva no pensamento, na alma e tal. É, somente. Isso é bacana. Mas de maneira prática, assim, como é que você vê a cultura popular hoje? Olha, a cultura popular é um negócio que é, eu diria que é inatingível do ponto de vista, do ataque. Não adianta que isso pertence, não pertence à empresa, não pertence ao povo. É feito pelo povo para o povo e Zé Filin, ninguém, não adianta querer mexer nisso. Ninguém tasca. E é a razão também da sobrevivência de uma população, de um povo como o povo, não como ajuntamento de gente. Você é povo no meio do que você tem aquela sua cultura. Eu gosto muito desse sentido de que as ligas de uma comunidade se fazem talvez da cultura. Cultura é música, cultura é jeito de viver, cultura é artes plásticas, é tudo. E meio, não é só arte não, é o jeito de viver, o jeito de ser. Se você perguntar o jeito de ser lá do Campo Paranaíba, o Renato vai falar um monte, eu conheço um bocado, eu descobri aqui que ele é do Campo Paranaíba onde eu casei. Entendeu? Minha mulher é parente dele lá, eu não sabia disso não, meu gente, tem nepotismo disso aqui não. Tem palavras lá do Campo que é só lá, né? Exatamente, tem meio a verdade, tem palavras, tem a gramática diferenciada, não é? Só lá que tem, se acha que é erro de concordância, não é não, é o jeito de ser. Eles falam, não é erro de concordância não, não é, Renato? Não, claro que não. Renato, fala pra gente desse DVD que é o... Ensaio. Ensaio. Isso. Esse é um DVD, o Saulo, pra poder fazer a preparação desse projeto que eu chamo de violação. Por que o nome violação? Pra ter todas as possibilidades semânticas e de combinações várias da palavra. Violar no sentido de tocar a viola, violar no sentido de fazer a viola ir pra frente, violar no sentido de violar, de ultrapassar limites também. E esse DVD, o DVD Insais, ele tentou dar uma pincelada, quase que fazer uma ponte, é o meu primeiro CD, o que viola é essa, aos dois novos projetos que estão agora, o Violação e as Dez Cordas de Liverpool, pra fazer exatamente essa ponte. O Violação é isso. A ideia é essa. E esse mais recente que é o Liverpool? É, as Dez Cordas de Liverpool, é exatamente isso. Que aí está bem em cima dos Beatles. Exatamente. E o tributo, é o tributo da viola. A questão, Beatles e viola, pra mim, são coisas muito importantes que me levam, são duas vertentes que, em primeiro momento, separados, que me fizeram partir de um ponto só e chegar a um ponto só. Partir de onde? Minha primeira coleção de Beatles, é a coleção de vinil que eu tenho até hoje, quem me apresentou foi meu pai, que também me apresentou o repertório Caipira, foi onde eu conheci todas as coisas. Exatamente. Então, quando a gente juntava, a gente começava tocando Cascatinhano, tinha um Carreiro e Pardinho, Lio e Léo, e aí terminava com Beatles. Então, o que acontece? A minha violação é um tributo à viola e um tributo ao Beatles. Então, por isso que isso é instrumental. Eu não canto nada. A viola canta Beatles, eu não. Mostra pra gente. A viola canta Beatles, I don't know. I don't know. A viola canta Beatles, I don't know. Música Música Renato, obrigado pela sua presença, sucesso para você, até a próxima, rapidinho aí, a gente vai sempre cruzar por aí, porque eu adoro viola, faço parte dessa família de violeta. Obrigado, Saulo, queria muito já ter vindo ao seu programa, obrigado pelo espaço, valeu demais. Com o Peril, Igor, muito obrigado pela presença, meu compadre, meu querido Antônio Aquiles, obrigado por você estar aqui com a gente, prazer muito grande. Olá, vamos despedir desse povo? Olha, eu vinha com uma outra coisa, mas quando ele virou cineiro dando sinal, ele era um código, né? E eu estou me lembrando de uma história que eu gosto muito dela, na Confeitaria Colombo, no Rio, tradicional, um dia chegaram o Almirante, antigo, velhíssimo, na música popular, na pesquisa e tal, no rádio, né? E o Ari Barroso, sentaram os dois. Aí chegou um cara careca, miudinho, sentou do lado, lá numa outra mesa, e aí os dois tinham sido telegrafistas, e bateram na mesa, falaram, olha ali, aquele sujeito, não falava cara, né? Aquele sujeito baixinho, careca, que acabou de sentar. Aí o de lá bateu assim, e telegrafista também. A nossa prosa arrumada continua semana que vem. A nossa prosa arrumada, e aí meu boi donário. Eita, meus amores, minhas ternuras, vocês sabem que o impossível acontece no mundo? Vocês podem acreditar, os impossíveis acontecem. Eu vou contar pra vocês, já faz muito tempo, eu era mocinha, e o rei do Baião, Luiz Gonzaga, ia tocar num forró, num comércio. Aí nós ficamos animados, mas o pai e a mãe não queriam deixar eu ir de jeito nenhum. Eu acho que eu desgostei eles em alguma coisa, que eu não podia ir. Aí eu combinei com meu irmão Osório, pra de noite nós saímos devagarinho e ir pro forró. Rezei com muita fé pra Santo Antônio, pra ele ajudar, e nada atrapalhar nossos planos. E também, pelo arrumar o marido formoso pra eu ir no forró. Aí na calada da noite, eu e Osório saímos devagarinho, tateando nas cadeirinhas da sala, até ganhar o terreiro. A lua tava escancarada, dava pra ver o Iachuzinho, o Paió, e o Curralo. Aí nós montamos nas mulas e ó, correndo trecho. Daí a pouco nós tava no forró. Aí o impossível acontece, o impossível acontece. Sabe quem é que tava ralando o bucho na festança? O pai e a mãe, o pai e a mãe. Aí o coração pulou dentro do peito, que nem cabrito, minhas pernas enfraqueceram. Aí aconteceu o impossível, o impossível. O pai e a mãe olhavam pra onde eu tava e não me via. Olhavam pra onde eu tava e não me via. Eles olhavam pra onde eu tava e não me via. Era o impossível acontecendo. Luiz Gonzaga, o rei do Baião, enfeitiçou o pai e a mãe pra eles não me verem na festança. Eram os impossíveis. E aí aconteceu outro milagre. Milagre de Santo Antônio. Foi nesse forró que eu conheci meu marido, meu pôrdio, meu rei. Eita, eu não esqueço nunca desse acontecido. Minha benção, Santo Antônio. Minha benção, São Luiz Gonzaga, rei do Baião. Eita, meus amores. Quatro caixinhas de banana bem madura. Quatro cruzadas de laranja descascadas. E quatro friquito cozido no arroz. Quatro deitou a passada no mui. Quatro morena mentida no samba, eu também. Oi, já paguei, não devo nada. Ei, meu boi, Donário. Ódio, eita, meus amores, meus encantos. Eita, Jesus. Palavras não bastam, não dá pra entender. E esse medo que cresce não para. É uma história que se complicou. Eu sei bem o porquê. Você conhece o Sistema FIENG. O Sistema FIENG é SESI e SENAI. É FIENG, SIEMG e IEL. É a força da indústria. É tecnologia e inovação. Segurança e saúde no trabalho. É educação e formação profissional. O Sistema FIENG é o apoio que os empresários precisam para produzir e crescer. É mais desenvolvimento para todos. Para a indústria, para você. Sistema FIENG. Um investimento da indústria. O Sistema FIENG. Legenda por Sônia Ruberti